Olá, pessoal! Mais uma vez aqui no nosso canal Papo Previdenciário para levarmos a informação cidadã a você que nos acompanha. Eu quero agradecer aos mais de 30 mil inscritos já no nosso canal. Admita a ideia aí de dar o seu like, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Vamos levar essa informação cidadã para um número cada vez maior de pessoas. Nós contamos com você nesse projeto, tá certo? Olha, hoje nós vamos falar sobre uma questão bem importante nessa seara previdenciária, que é a situação de perícia domiciliar. O que vem a ser a perícia domiciliar? Como solicitar essa perícia? Quais são os requisitos previstos para que você possa solicitar uma perícia domiciliar? Fica conosco até o final do vídeo e nós vamos esclarecer essa situação. Então, pessoal, a questão da perícia do INSS. Perícia, como o próprio nome está dizendo, o médico lá do INSS vai ter que fazer uma perícia no segurado, segurado, aquele cidadão que contribui para o INSS, e no momento de infortúnio, no momento de uma doença, um acidente, alguma coisa desse tipo, ele precisa, para ter direito ao benefício, de passar pela perícia, pelo exame médico pericial do INSS. E aí, essa perícia vai constatar se aquela patologia, se aquela doença, aquela incapacidade, se ela é temporária, se ela é permanente, né? Porque nós sabemos que se a perícia, uma vez constatada que aquela pessoa está com uma enfermidade, com uma doença, mas que com um lapso temporal ele recupera a sua condição de trabalho, vai ser concedido o auxílio doença, que hoje chama-se benefício por incapacidade temporária. E o próprio nome está dizendo, temporária, porque você vai passar um tempo para se recuperar, não é? Se a perícia médica do INSS constatar que a incapacidade é total e permanente, aí há possibilidade de sugerir a aposentadoria por invalidez, porque na hora que o médico perito do INSS constata que aquela doença é de caráter total e permanente, definitivo, que a pessoa não tem como voltar a ficar apto a retornar às suas atividades laborais, então sugere a aposentadoria por invalidez. Hoje, repito, hoje chamada de incapacidade permanente e total, tá certo? Então, o que acontece, e o nosso vídeo de hoje vai tocar nessa temática, quando esse segurado da Previdência, ou seja, essa pessoa que contribui para o INSS, faz seus recolhimentos, aparece lá no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, essa vinculação deste cidadão ou cidadã com a Previdência Social, Então, pode ocorrer e ocorre muitas vezes, desse segurado, ele está doente e sem condição de locomoção para ir fazer a perícia do INSS, ele não pode aguardar ele ficar recuperado para depois ir fazer a perícia. Então, o regramento do INSS, a instrução normativa, prevê a possibilidade da perícia domiciliar, tá certo? Então, você agenda normalmente pelo 135, que é o canal remoto da Previdência Social, agenda pelo site meu INSS, ou vai a uma agência do INSS e agenda uma perícia, tá certo? E marcou, geralmente marca para tal dia, tal dia, tal hora. Então, se aquela pessoa, aquele cidadão está incapacitado de se locomover, o que é que tem que fazer? Tem que buscar esses meios de contato com o INSS, esses que eu acabava de falar, que é o 135, o site, ou até mesmo a agência, quem é que vai? Um representante deste cidadão, dessa pessoa que está com essa doença, com a possibilidade de se locomover. O ideal, o ideal não, o correto, é ir antes da data que foi agendada a perícia. Vai antes da data, leva os documentos que comprovam a impossibilidade de locomoção daquele segurado, e o INSS agenda a perícia domiciliar, ou seja, o médico perigo do INSS vai até a residência do segurado fazer a perícia, tá certo? Para constatar ou não a incapacidade. Essa possibilidade existe, está na Instrução Normativa do INSS, e era isso que nós gostaríamos de passar nesse vídeo para você. Qualquer dúvida, perguntas, comentários, deixa aí escrito, que nós teremos o maior prazer em responder. Até o nosso breve encontro.